Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, bem vindos a mais um vídeo, galera dessa vez como vocês viram no título É o vídeo do McQueen, Relâmpago McQueen do filme Carlos, só que ele tá virando um pouco de Transformers Por que galera? Porque não era pra tá acontecendo isso daqui, esse negócio Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, bem vindos a mais um Esse negócio, bem, o vídeo já, eu tô gravando agora a entrada, depois que eu já terminei o vídeo, mano Sério, dá uma força, beleza? Então, bora lá, eu tô virando Transformers, ó Partiu Pessoal, começou a partida aqui e o McQueen já é assassino, meu Deus do céu Jesus de Nazaré, eu vou ter que jogar nessa câmera aqui, porque eu não sei direito onde que tá os itens, então, né Eu vou ter que meter o louco Eu vou ter que meter o louco, não posso matar os caras agora, senão vai acabar dando ruim Vou deixar no F5 aqui de novo Esse vídeo demais Esse cara matei, matei Beleza, vou entrar aqui, vou fazer o... Gente, pra gente conseguir fechar a nossa arma e conseguir colocar o plano do Transformers em prática Uma pessoa Alô Fazer isso, essa proeza, o cara tá com arma, o cara tá com arma aqui, mano O cara tá com arma aqui, ferrou, ferrou Bahia, ferrou Bahia Vamos ver se ele consegue Vai, ai, ai, não, 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 não Matei, matei Jesus Cadchau, moleque Cadchau Eita, pega Vai A gente tem que ganhar isso A gente tem que ganhar A gente tem que ganhar de qualquer jeito, velho A gente tem que ganhar de qualquer jeito Opa Tem um cara escondido aqui atrás Ô impressão Tem pessoas escondidas aqui atrás, ô impressão Ai, não, 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 não Não, 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 não Ai, morri Ah, não O carrinho morreu Eu não acredito A gente foi muito bem Mas não deu pra ganhar Vamos pra próxima Vai começar já a parada louca E eu sou Pessoa Ai, meu Deus do céu Já vou matar o resto Vou matar mais gente Vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Incrível Já falei no começo Ó Ó Vem